Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Desde já, já vou convidando a se inscrever se não é inscrito no canal, ativando o sininho, compartilhando e já deixando o seu likezinho. Eu vim com novidades para vocês, trazer mais oportunidade aqui para você que trabalha com moda íntima, você precisa conhecer a Taciana Moda Íntima. Aqui tudo o que você precisa no segmento moda íntima, tudo em um só lugar para você comprar direto da fábrica com os menores preços aqui da nossa região. E aqui com a Taciana Moda Íntima você compra barato e lucra muito. A Taciana Moda Íntima, gente, está com coleção linda no segmento aqui de Moda Íntima. Agora para o dia das mães, corre porque vocês não podem perder, viu gente? E ela está com conjuntos a partir de R$ 9,00. É isso mesmo aí que vocês ouviram, conjuntos de lingeries a partir de R$ 9,00. Tem muitas variedades em modelos, tamanhos, PMG e GG. Vai ter no Plus Size e também para o Menina Moça. Enfim, amores, são uma grande variedade de modelos, de tamanhos. Gente, é maravilhoso aqui com a Taciana Moda Íntima e o bom é porque além de qualidade você encontra, você vai encontrar preço baixo aí que dá para você revender e lucrar muito, ter seu dinheirinho extra. Aqui a Taciana Moda Íntima, ela envia para todo o Brasil através das excursões, transportadoras, correios, via aéreos. E o bom, gente, é porque ela dá oportunidade para você poder parcelar suas compras em até 10 vezes num cartão. Olha isso, gente, que oportunidade que a gente não pode deixar passar. As oportunidades vêm e batem na nossa porta e a gente não deve deixar passar. E aqui com a Taciana Moda Íntima é uma verdadeira oportunidade. Porque você pode estar parcelando suas compras em um cartão de crédito em até 10 vezes. Então, está esperando mais um que, gente, aí para renovar seu estoque agora para o Dia das Mães. Dia das Mães chegando e aqui com a Taciana Moda Íntima, muito lançamento de modelos de cores lindas. Agora para o Dia das Mães, para você estocar sua loja e arrebentar nas vendas, né? Então, só você solicitar o cartálogo porque está recheadíssimo de novidades para vocês. Agora para o Dia das Mães e você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão de crédito. E ela envia para todo o Brasil, correio, excursão, transportadora, via aérea, entrega nos boxes, entrega nas vans. Onde for preciso, ela está fazendo a sua entrega com um pedido mínimo a partir de R$300,00 em mercadoria. Ela já faz suas compras. É impossível a gente só comprar R$300,00 de mercadoria, gente. Porque quando começa a comprar, passa de R$300,00 de mercadoria. Porque é uma coisa mais linda que a outra. E tem bastante variedades. Além de conjuntos, vocês encontram também sutiãs, cropped, top, calcinhas, baby doll, pijama, camisola, meias. Tem uma variedade de Moda Íntima, de importado, gente. De tudo, tudo que você precisa. No segmento Moda Íntima, tudo em um só lugar. É com tacinha na Moda Íntima, viu? Aqui vocês também vão encontrar uma grande variedade em calcinhas, amores. Muita variedade de calcinhas. Olha isso, gente. É uma mais linda que a outra. É novidade, é coleção. Tem para o adulto, tem para o infantil. Tem para o juvenil. Tem para as senhoras. Tem cuecas para o infantil. Tem para o adulto. Muita variedade, viu, gente? Bastante variedade de modelos, de cores. Impossível a gente postar todos no vídeo. Não tem como, é impossível. Mas vocês entrando em contato pelo WhatsApp de venda, que eu vou deixar links na descrição. E no finalzinho do vídeo, vocês assistem o vídeo completo. No finalzinho também vai ter o Zap, certo? Aí você solicita o cartálogo através do Zap. Tem um cartálogo bem completo aí para vocês, com valores de atacado. Mas vocês vão encontrar calcinhas a partir de R$2,50, gente. Olha esse preço. A partir de R$2,50. Então, é uma oportunidade com preços acessíveis, né? Para você comprar e estocar a sua loja e não perder mais tempo. Porque aqui você encontra preço baixo e qualidade para você estocar a sua loja, arrebentar nas vendas e seus clientes aí se aches feitas. A mercadoria dela é perfeita. E tem de tudo que você precisa aqui no segmento moda ígima. Dá para você fazer suas compras tudo em um só lugar e poder estar parcelando em até 10 vezes no cartão de crédito. Isso é uma oportunidade. E a gente não pode deixar passar, né? Às vezes não está com condições de dinheirinho aí para estocar a loja, né? Renovar o estoque agora para o dia das mães. Mas você pode estar usando seu cartão de crédito e dividindo em até 10 vezes no cartão para poder arrebentar nas vendas agora para o dia das mães, gente. Não perde tempo, não deixe a sua oportunidade passar para vocês trocar a sua loja e seus sucessos de venda agora para o dia das mães. Porque aqui com a Taciana Moda Itman, você vai encontrar muito preço baixo e qualidade. E ela está com uma coleção incrível agora para o dia das mães, certo? Então, está valendo super a pena vocês entrarem em contato. Estou deixando passar aqui para vocês verem a variedade que ela tem de calcinha, gente. Uma mais linda que a outra. Cada um modelo lindo. E a partir de R$2,50, você já encontra calcinhas aqui com tacinha na Moda Itman. E além de calcinhas, também vai ter as cuecas também. Tanto para o infantil quanto também para o adulto, certo? Olham só as cuequinhas infantil, calcinha infantil. Tem para o adulto, tem para o infantil, tem para o juvenil, tem para as senhoras. Tem para todos os gostos, tem para o pulsar também, certo? Olham só as cuecas, tem elas tradicionais, tem ela box aí para o adulto, tem para o infantil também. É muita variedade, gente. É preço baixo, qualidade. Só contar a Taciana Moda Itman você encontra. Além de conjuntos, calcinhas, cuecas, vai ter uma grande variedade também de sutiãs avulsos, né? Os sutiãs tem a partir de R$7,00. Olha esse preço para tudo o Brasil. A partir de R$7,00, você já encontra sutiãs aqui com Taciana Moda Itman. Com tamanho P, M, G e GG. E também por plus size. A Taciana Moda Itman tem tudo, tudo o que você precisa aqui no segmento Moda Itman. Muita variedade, tem tops, croptes também. Além de sutiãs avulsos, tem os tops e também tem os croptes, certo? A partir de R$7,00. Gente, olha que baratíssimo, né? Aqui é o Baratex do momento. Para você comprar e não perder mais tempo, estocar sua loja. E podendo parcelar, ainda tem essa oportunidade. E você poder parcelar e suas compras até 10 vezes em um cartão de crédito, gente. E o pedido mínimo a partir de R$300,00 em mercadoria. Enviando para todo o Brasil através de excursões, transportadora, via aéreo, correios, vans. Onde for preciso, ela faz a sua entrega. Que maravilha. É a que eu sempre mostro assim na Moda Itman toda semana, gente. Eu sempre estou mostrando a mercadoria dela. E graças a Deus, ela sempre entregou a mercadoria dela tudo bem certinha. E quem compra, não deixa de comprar, viu? Aqui quem compra, já é cliente, já está sendo a Moda Itman. Vira cliente, porque ele não consegue deixar de comprar mais. Porque a mercadoria dela, além de ter qualidade, tem preço baixo para revenda. Para você lucrar muito e ter seu dinheirinho extra. Então, está valendo super, super a pena. A gente vai mostrar também aqui uma grande variedade de baby dolls, camisolas, pijamas, gente. E tudo que você precisa, certo? Eu não falei para vocês que tem tudo que você precisa. Aqui tem a variedade também de camisolas, baby dolls, robins de tule, robins em microfibra, baby dolls na malha 100% algodão. Também tem na malha fria, liganete, enfim, é uma grande variedade em Moda Itman para vocês. Tem pijamas, baby dolls, camisolas, robins com várias malhas em algodão e liganete, malha fria, microfibra. Gente, tudo, tudo que você precisa. É uma coleção incrível aqui que você vai encontrar. E preço baixo, gente, é preço para você revender e lucrar muito. É comprar barato e lucrar muito. É com Taciana Moda Itman. Tudo que você precisa em um só lugar. Então, não perde mais tempo. Vem para a Taciana Moda Itman. Vem estocar a loja de vocês, porque está valendo super, super a pena. E agora, para o dia das manhas, todo mundo querendo renovar seu estoque. Então, também você vai ter a oportunidade de poder passar as suas compras em até 10 vezes no cartão. Aqui é uma verdadeira oportunidade que você não pode deixar passar. Que as oportunidades batem na nossa porta e a gente não pode deixar passar, né, gente? É maravilhoso. Aqui, com Taciana Moda Itman, tem tudo o que você precisa no segmento Moda Itman. Com a entrega para todo o Brasil. Correio, excursão, transportadora, via aéreo. Tudo, 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 tudo. Ela faz a entrega para todo o Brasil. E além de conjuntos, cropped, tops, sutiãs, avulsos, calcinhas, cuecas. Tem aí as camisolas, baby dolls, robins, tem para o slim, tem para o plus size, tem para todos os gostos. Vários modelos, várias cores. E vai ter uma linha incrível de importar no segmento Moda Itman também aqui para vocês. Olha isso, gente, que maravilha. Aqui é a coleção, gente, de camisolas e baby dolls. Muitas variedades. Tanto para o slim, como também para o plus size. Ela trabalha para todos os gostos, para você comprar e sair satisfeita aí com as suas compras. Ela está com bastante lançamento, viu, gente? Aqui de baby dolls, de camisolas, para o adulto, infantil, juvenil. Ela está com bastante lançamento. E agora para o Dia das Mães, ela está com uma coleção linda para o Dia das Mães. Olha isso, gente, que perfeição. Para você levar para a sua loja, para os seus clientes, presentear as mamães, né? Muitas variedades aí de camisolas, baby dolls, pijamas. Olha isso, gente, que lindo. Agora para o Dia das Mães, perfeito, né? Olha para o plus size como está lindo. É muita variedade, gente. Bastante variedade. Tem para o infantil também, como eu falei. E olha só os baby dolls, os plus size como estão lindos. Então, aqui com tacinha na moda item, eu falei que tem tudo o que você precisa. Além de conjuntos, sutiãs, crocs, calcinhas, cueca, baby doll, camisolas, hobbies. Vai ter uma linha de importado, como vocês estão vendo. Vai ter o shortinho segundo da pele, saia na água. Vai ter também, ó, fita adesiva para seios. Vai ter calcinha cinta sem costura. Vai ter também esse outro modelinho de calcinha cinta. Tem short cinta, tem meias. Agora para o inverno, muita gente procurando meia. Contar assim na moda item, vocês encontram uma grande variedade em meias. Tem a meia, tem o meião. Tem para o adulto, tem para o infantil, tem para o juvenil. Tem pantufas para os bebês. Tudo, tudo que você precisa aqui de importado no segmento moda item. Olha as cueca box, calcinha sem costura, cortada a lace. Uma grande variedade. Fio sem costura, cos largo. Vai ter também os topzinhos que dá para malhação. Vai ter pantufas infantil. Olha essas pantufas como estão lindas. Muitas variedades em meias, gente. Uma grande variedade. Cueca box. Muita variedade de cueca box. Tem para todos os gostos. Tem para você fazer suas compras. Tudo, tudo em um só lugar. E podendo parcelar suas compras em até dez vezes. No cartão de crédito. Pedido mínimo a partir de 300 reais em mercadoria. Envie em correio, excursão, transportadora, via aéreo. Para todo o Brasil. Só entrar em contato. O WhatsApp é 819-9231-52004. E o Instagram é arroba.taciana. Aderlane moda íntima. Acompanha bastante o perfil. Porque ela sempre está postando novidades por lá. Também entre em contato através do WhatsApp. Para vocês receberem um cartálico bem completo. Com valores de atacada. Eu quero deixar com a coleção linda. Agora é para o dia das mães. Então não perde. Vem aproveitar. E estocar a sua loja. Renovar o seu estoque. Também me acompanha lá no Instagram. Que é arroba.feirasdepernambucobetanialima. Espero para vocês lá também. Tá? Tchau.